Renan, olha só oito de bicho, o que que é aí, velho? Mano, 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 ajuda aqui, ajuda aqui, tem dois que comer, mano, vai estar apoiando aqui, pô, ajuda aí. Meu Deus, é, dois aranhão, ô, John, cuida do bicho aí, velho. Eita, as bombas, velho. Ué, eu vou na katana, acabou um molotov, velho. Já ganhei uma bomba ali, mano. Eu também vou na katana, hein. Eu vou na katana, mano, seja o que Deus quiser, meu filho. Caralho. Deitou, 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 deitou. Nossa, tomei, tomei uma. Deitei um. Tomei uma. Você vai gastar a armadura, ele chato, mano. Fabinho vai salvar o dia. Mas eu vou te tomar na ela. Caralho, calma. Tem uma remédia, calma aí. Vai, 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 vai. Tá quase morrendo, tô quase morrendo. Uh, ele vai me matar, velho. Caí, caí. Eu caí. Caí também. Sério? Caí, mano. Calma, calma, galera, calma, quando eu tô vivo. Aguenta as pontas, deixa eu comer. Tudo bem, tudo bem. Aguenta as pontas que eu vou tentar reviver você. Deixa eu só matar esse cara aí, velho. Eu consegui matar esses caras aqui, já era, mano. Meu Deus, será que o Fabinho vai salvar o dia, ou será que eu vou cagar tudo, mano? Meu Deus do céu, velho. Eu tomei uma ali, mano. Vai salvar, hein? Falta o bichão, falta o bichão, falta o bichão. Deitei. Vai, levanta nós. Levanta nós. Mereceu o hashtag 24. Cuida que tem outro, tem outro, tem outro. Ai, ai. Aqui. Aeta. Vai falar, rapaz. Vai falar. Vai falar, que aqui é lutador, enfim, pesada. Tamo de volta aqui com a nossa terceira temporada de The Forest. Hoje o episódio 24, depois dessa luta, Renan. Meu Deus, o que foi isso? Nossa, que bênção, mano. Viva do céu. Vamos pegar armaduras. Vou equipar, velho. Você tá louco, homem. Você tá doido? Equipa essas peles aí, mano. Remédio. Garganau. Tudo. Tô pegando as peles de todos aqui, mano. Vou equipar tudo aqui, mano. Mano, o mais zoado é que a gente tá no modo normal. E tá essa loucura. Eu acabei de matar o Madimbu ali em cima, velho. Pô, tá muito tenso, cara. Cadê o outro que você matou, mano? O outro? Tá lá em cima, né? Lá em cima, tá lá em cima. O Madimbu tá lá em cima. Só tem que pegar a armadura dele também, mano. Eu tô quase full. Eu tô quase metade aqui da armadura. Deixa eu ver o que tá... Aqui, ó. Lá é reto, ó. Vai pra frente, ó. Bora, bora, bora. Mano, vocês querem... Vocês estão querendo ir atrás do machadinho hoje, mano? Como que é essa história aí? É, tem que ir, né, mano? Tem que ir lá na boca dele agora. A Catana já tá com nó e falta ele, mano. Mano, o Renan parece um chiclete ambulante, velho. Tá ligado? Chiclete cor-de-rosa, mano? Tutti-frutti. Mas aí. Olha aqui. Põe mal um pedaço ainda. Ah, tem um olho bem na sua barriga, mano. Tá com mal. Ó, o negato! Pega, 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 pega. Comida pra nós. Comida, comida, comida. Comida, comida. Beleza. Pega a pele e todo mundo... Aqui tem mais, hein? Pega a pele aí. Uma delícia, mano. Não cabe mais nada. O largato tá aqui, ó. Eu levo, eu levo. O largato... Aqui tem mais, ó. Já era, John. Pega aí, pega aí. Já era. Pra que lado que fica aquela caverna que vocês querem entrar, seus doidos da cabeça? Vocês sabem onde fica? Mais ou menos aqui, ó. Isso aqui. Pra frente aqui? Ah, tá bom. Eu acho que eu me localizo aqui, mano. Será? Não sei. Vamos ver. Não sei, Fih. Chega aí, chega aí. Vamos atrás do Renanzinho. Se eu não tô enganado, é por aqui, viu? Ó, o bom é a gente utilizar a bússola que a gente tem em um mapa, né, velho? Já ajuda o Eito, né? Ah, mas eu acho que aqui não é muito difícil se perder, não, viu, mano? Certeza? Porque da última vez que nós falamos isso, eu vou... Ficamos 20 minutos. Ficamos 20 episódios sem achar uma mandada. Ó, olha bem nesses lugares, assim, Nid, e coisa, porque ele fica assim. Fica assim? É, fica meio que na montanha. Ele entra na montanha. O que que é essas furas vermelhas aqui? Opa, é aqui, eu acho, hein? O John achou? É aqui, eu acho. Ou não, também é? Onde, onde, onde que o John tá? Aqui, ó. Onde que eu tô? Pode vir aqui, achei. É aí mesmo, falei, ué. É aqui mesmo. Ai, o morcego lazarindo vai assustar tua mãe, bicho feio. Que susto, véi. Que susto também, John? Não, não, eu tava... Eu me caguei, ele, ele disse o morcego. Mas pera, não foi aqui que não entrou a última vez? Ó, aqui tem mais placa, hein? Não sei, véi. Podemos tentar entrar. Se for, for. Se não for, não for. Mano, aqui é a caverna do Machadão, tá ligado? Eu sei. Mas assim, vamos ver se não mudou por dentro da caverna, mano. É, porque teve bastante autorização, né, mano? Ô, John, sabia que dá pra fazer até um carro agora, de madeira? Sério? Sério? Vamos fazer então, mano. Vamos fazer, mano. Mas não anda não, é só estético, eu acho. Mas pode ser, só pra nós dar uma... Dá uma zoada, pô. Será que é reto aqui, Renan? Mano, não. Eu acho que pega aqui... Mano, tem outra caverna aqui, véi. Olha ali, ó. Vai pra cá. Pera aí. Eu lembro desse lugar, ou será que eu tô enganado, mano? Eu vim reto, pesado. Tá bom. Só pra avisar. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu cheguei no meio, a gente já não tava aqui, mano? Sim, isso que eu tô falando, mano. Por isso que eu tô falando que mudou, véi. Parece que... A gente não tava aqui nos episódios passados? Ei, vocês viram que a gente passou aqui? Tava. Tem a cabeça do brinquedo aqui, ó. Ah, então a gente já tava nessa caverna. Já tava aqui, mano. Já tava aqui. Mas será que não é essa mesmo, do machado, véi? Não é, mano. Não é do machado, véi. Não, acho que não junta, né? Então vamos sair, vamos embora. Mano, por isso que eu falo, véi. Porque lá do machado, eu lembro que tinha um local... Nossa, que susto, mano. Lembra, Fabinho? Que você descia, tinha uns negócios de madeira, mano, onde você descia. Não lembro. Vocês estão na... Ah, vocês estão aqui. Não tô conseguindo passar aqui, véi. Ô, mas é uma onda que isso aqui. Tá comendo demais, hein, Renan. Vou jogar uma bomba. Tô muito gordo aqui. É só baixar a cabeça. Aí já vai tranquilo. Pra cá não tem nada, será? Vamos ver, vamos ver. Vai aqui, né? Vai aqui, né? Ó, tem um local aqui. Isso aqui é coisa nova, mano. Ó, pra você ver. Isso aqui não tinha antigamente, ó. É novo? É novo isso aqui. Não tinha. Eu acho que o John achou a saída, mano. É, eu acho que sim aqui. Ou não. Não, não. A gente voltou. Renan, lembra aquela caverna que a gente tava perdido nos episódios passados? Sim. É aqui. É aqui, véi. A gente veio parar no mesmo local. Caraca. Sério. Eu entrei em outra caverna aqui, mano. E não deu lugar nada a ver, véi. Tá vendo que a gente achou a bússola esses dias? Aham. É aqui, véi. É a mesma caverna desgraçada, mano. Como é que pode, véi? Vai ter que fazer a volta. Mano, na moral. Que coisa louca é essa, véi? Não tô entendendo mais nada. Não tá vertendo aí, Renan. Nós vamos vertar pro outro lado, véi. Não tô entendendo mais nada aqui, galera. Sério, não tô, mano. Deixa eu seguir. Deixa eu ver onde o Renan tá, véi. Que eu não tô vendo ele. Vocês tão vendo, Renan? Eu tô olhando aqui, mano. Porque tem uns lugares novos, tá ligado? Vai que eles põem ela nesse lugar novo aqui. Não sabe, mano. É diferente, mano. Olha nós que estamos meio perdidos. É, eu tô perdido de Gilda Silva aqui atrás. Mas vambora. Fechei, tá? Tá, aqui tem um outro negócio que não tinha antigamente, ó. Tinha um papel aqui. Aqui vocês não tinham vindo então, ó, já? Não, não, não. Não. Viu? Viu como é que mudou aqui, mano? Mudou muito aqui, véi. Tô perdida, sério. Vamos pra cá, Renan. Vamos pra esse lado. Vamos pra esse lado. E que o outro lado é onde nós já tava. Vamos pra qual lado? Pra cá. Pra cá, ó. Pra esse lado aí? Mas eu já desci aí. É que a gente vai sair lá em cima onde a gente tava, entendeu? Ah. É, aí vamos pegar a direita. Direita. Dá pra gente ver, né? O que que é aqui? Calma aí. O que que é isso? Ô, velho, tem uma cordinha que desce aqui. Pera, tem outro local aqui, ó. Tem uma corda que desce aqui, John. Ô, louco. Só vai em um, só vai em um pra ver, mano. Tá, tô descendo, tô descendo. Por favor que não tenha bicho, por favor que não tenha bicho, por favor que não tenha bicho. Além de mim. Tá, ô, John, vem aqui. Nossa, que porta comprida, velho. Chega aí. Acabei de chegar, acabei de chegar. Onde? Ah, tá, pra lá. Por aqui, cadê? Acenda aqui. Ó. Tá vendo aqui? Adivinha quem achou o machado? É o machado aí? Eu vou descer aqui pra ver, hein. Desce aí, mano. Mano, não mudou muito isso aqui. Isso aqui não tinha tudo isso de caverna, velho. Nossa, mano, isso aqui... Aqui, achei, achei. O moderno é que se coletado. Toma, agora os trouxas vai tomar na cara. Tá cheiro de chocolate, cheiro de dinamite, velho. É aí mesmo? É aqui mesmo. Pode descer a corda e fazer o que tá certo. Tá, calma aí. Aqui tem continuação de uma caverna muito louca pra cá. Deixa eu ir aí pegar o machado, calma aí. Catei flecha, catei garguenal. Garguenal? Tá me esperando ali em cima, né, Renan? Vem, pode vir, mano. Renan, na real a gente tava na caverna certa, só que a gente não explorou certo, entendeu? Renan, marca esse local aqui que ali pra frente tem uma caverna muito louca pra frente aí, hein. Vamo lá? Bora, bora. Eu achei uma fonte. Mano, é que mudou muito, velho. Mudou muito, muito, muito. Sim, tá muito diferente, cara. Tem muita coisa aqui. Vambora, vamos descer escorregando. Não, mano, olha pro lado bom. A gente achou o machado moderno finalmente, né? É, a gente achou a katana ontem, né? E hoje chamou o machado, mano. Tamo bem. Tamo bem, tamo bem. Mano, é no centro da terra, é isso, velho. Praticamente, né? Hello, my friend Jonas. Hello, hello. Hello, good morning. What's up, man? Mano, só te falar que até aqui essa caverna aqui mudou, mano. Né? Uma roupa aqui. Mudou, mano. Muito, velho. O machadinho tá lá no fundo, ó. Tá, vamos pegar. Pô, louco. Aí sim, cara. Olha o tanto de viva, Mitch, velho. Machado moderno coletado. Deixa eu ver o John com o machadinho. Olha só, John. Você fica até mais sexy com o machado desse na mão, velho. O que é que é isso? Agora falta o Renan pegar ele. Olha quanta fanta aqui, cara. Já peguei ele já. Esse vídeo é um oferecimento do Oli Guaraná, fi. Olha esse aqui, mano. Olha que flecha aqui, ó. Olha, tem dinamite aqui dentro, hein. Ô, mano, eu só peguei a flecha, o arco, não. Não, é a flecha mesmo. Olha que tem a flecha. Ah, bom. Olha que isso, mano. Olha, tem um pincel aqui, mano. É, pra dar uma pintada. Vou fazer uma pintura do Fabinho. Vai. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Ah, e catamos tudo que tinha pra catar aqui. Vou dar uma pincelada no Fabinho. Tem remédio aqui do outro lado, ó. Vocês viram? Sim. Mas eu acho que nós pegamos tudo que tinha pra pegar, né? Sim. Deixa eu ver aqui. Vamos embora. Nossa, tem muito dinamite aqui, mano. Nossa, olha o machadão, mano. Esse machado é lindo, velho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Muito bonito, né? Cadê o machadão, Renan? Mostra pra mim. Mostra teu machadão, Renan. Aqui, ó. Gostou do meu machadão grandão? Ai. É bom, né, velho? Oi, delícia. Tipo assim, o machado moderno. Por que o machado moderno é bom, rapaz? Dano? Ele dá mais dano. Velocidade? E mais rápido também, né? Não, ele dá mais dano. Talvez até mais rápido não, mas dá mais dano pela velocidade. Ele dá mais dano, mas a velocidade é menor do que o outro, o pequeno. Cinco quilômetros de corda pra subir agora, né? Vambora. Cadê o modo flash? Não poderia ter uma turbina na bunda aqui agora? Dá um vídeo só subindo a corda. Cortar um põe. Já era. Subir igual um foguete, tá ligado? Marcha, decolagem, turbina, desgana. Ainda tem um bundão, hein, Renan? Eu tô vendo a bunda do Fabinho aqui, homem. Rapaz. Já pensou sortar um ferido, não sei isso. Meu Deus do céu. Bom, vamos embora, mano. Achamos o moderno machado. Não, não. O machado moderno, finalmente. Depois de tanto tempo, rapaziada. Nós já estamos doidos, velho. Episódio 24. Achamos o machadinho moderno. Número do Fabinho, olha. Ai, que delícia. Vamos embora, filho. Depois não achamos o cago padrinho. Sai pra lá, rapaz. Olha aí, ó. É louco, hein. Deixa eu ter de novo, Renan, com esse machadinho aí. Tem que sair daqui agora, homem. Eu vou pegar minha catana aqui, porque... Ô, 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 John. Oi. Agora que eu vi aqui, ó. Tem baterias aqui pra lanterna, mano. Vê se você anda aí. Onde? Você não pegou, mano? Dá uma olhadinha. Deixa eu ver. Fica do lado ali, do isqueiro ali. Mano, baterias... Eu tenho uma só. Não tenho, cara. Ah, então não sei. Mas nem eu sei onde eu peguei isso. Eu espero ter coletado algum local, então... Olha a torre do barulho. É, e agora? Por quanto que volta? Não, vamos naquela caverna lá que a gente tava antes, Renan. Ah, então é isso aqui, ó. Tem a sequência que a gente não foi. É. Mas eu acho que a gente poderia ir no próximo vídeo. Vocês não acham, não? Pra gente explorar. Vamos, vamos. Pode ser, pode ser, né? Amanhã é sexta, né? Já vamos estar no clima, né, filhão? Enfim, galera. Esse aqui foi mais um vídeo aqui pros nossos canais. John Gamer vulgo carequinha aqui no The Force. Olha só a coisa mais linda, né? Calma aí, calma aí. Deixa eu passar meu spray aqui. Pega seu spray. Produtos Ivone, né, filhão? Enfim, galera. Peguei na mão, ó. Que delícia. Não bota fogo. Não tem bota fogo! Não, mano. Você acaba... Acaba com... Acaba com... Aquela só que eu me tomava. Armadura, velho. Armadura, velho. Ah, agora foi. Não tem o que fazer. Já lá. Enfim, galera. Quem curtiu o vídeo, se inscreva no canal. Valor pelos 646 mil inscritos. Quem for não, se inscreve pra não perder essa aventura. Amanhã, na sexta, tem uma devorta. E é nóis. Valeu, Renan. Valeu, John. É mole. Um beijinho por trás. Falou. E três horas da tarde, tem uma devorta com o Farmer. Valeu, clã. Fui! Fui!